Do momento em que eu vi os intrusos pela primeira vez, eles me enojaram. Por Ions, nós dormimos, esperando para recuperar a nossa galáxia. Só para ela ficar infestada de vermes, eles proliferaram na nossa ausência. Não! Nós acordamos para retomar o que é nosso. Miseráveis amálgamas de carne e metal, acorrentadas à ignorância pela sua fé, vocês realmente acreditam que podem nos deter? Nós que destruímos os nossos próprios deuses e os escravizamos à nossa própria vontade. As estrelas eram jovens quando nosso império era ascendente, e quando o último deles morrer, somem de nós, vamos permanecer. Pois nós somos imortais. Cadê o lubrificante? Hoje a noite promete! Cadê? Cadê ? Cadê? Cadê? Próximo ano 1